Olá, sou a professora Jean Carla Bombonato e vamos falar um pouco sobre redação. Qual a parte mais importante de uma redação? Claro que existem vários aspectos que são relevantes. Tudo numa redação tem o seu grau de importância e o seu peso. Agora, uma das coisas que eu falo que é muito, muito importante que vai dar a cara do seu texto, que vai chamar a atenção do seu corretor, é a introdução. Então, nesta aula, vamos falar um pouco sobre a introdução de um texto dissertativo. Por que eu falo dissertativo? Porque existem vários tipos de textos. Temos a narração, a descrição, vários elementos que podem estar amados a um tipo de texto. Aqui, especificamente, a dissertação, porque é a dissertação, que é o tipo de texto mais cobrado em relação a provas e ele exige de você todo um domínio de estrutura. Então, quando você faz uma dissertação, é importante que você saiba que tem que haver a divisão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é o que dá a cara do texto, é o que deixa o texto como um texto dissertativo. Então, eu preciso fazer isso. E a introdução, eu falo que é uma das partes muito importantes, porque é o começo do seu texto. É o momento em que você vai convidar o leitor para que ele queira ler o seu texto, entender o que você colocou, ver a sua opinião ou ver os seus argumentos e saber se o que você colocou é pertinente ou não. Então, não é somente começar de qualquer jeito. A introdução, ela tem essa característica de chamar o seu leitor para que ele queira ler o resto do seu texto. Então, quando se fala em introdução, nós estamos falando de uma parte que eu falo que é, não é o coração do texto, porque o coração é o desenvolvimento, mas ele é aquele que chama a atenção. Então, quando você faz uma introdução bem organizada, bem clara, bem precisa, consequentemente, o seu corretor fica muito feliz, porque ele realmente vai entender qual o assunto, qual o seu objetivo, tudo isso vem na introdução. Uma parte importante é assim, tá? Eu faço a introdução de que tamanho? Geralmente, tem que pensar no número de linhas e parágrafos do seu texto. Vamos supor que você vai fazer um texto aí que tem que ter até 30 linhas, no máximo. A sua introdução, ela pode ter aí 5 linhas, 6, 7, eu acho, dependendo do tema, dá até para fazer, mas se tiver mais ou menos 5 a 6 linhas, perfeita. A introdução, ela não pode ser muito extensa, mas também não pode ser de 2, 3 linhas, tá? Lembre-se de que é importante que você faça parágrafos com uma estrutura mínima. Tem que ter sempre uma cara de parágrafo. E parágrafo de 2 linhas não dá para você fazer nada. Por isso, é importante que você organize muito bem a introdução e faça dela essa forma de chamar a atenção mesmo. O que eu vou destacar em relação à introdução? Uma das partes importantes é assim, quando você faz uma introdução, nós temos duas características que são essenciais para isso. Uma delas, a introdução, sempre você vai apresentar aqui o assunto. É na introdução que você apresenta esse assunto. Pense que o seu corretor não sabe nada, ele não sabe nada, não entende nada. Você tem que apresentar a ele qual assunto vai ser trabalhado ali. E, além disso, você tem que fazer o quê? Mostrar um objetivo ao seu texto. Tem que ter um objetivo ao seu texto. Ninguém escreve por nada. Então, tem que ter um objetivo. E esse objetivo é o que vai direcionar o seu desenvolvimento. É a partir desse objetivo aqui que você consegue mostrar ao seu corretor o que é que você vai discutir no desenvolvimento. Então, esse objetivo, eu sempre falo que é importante que a gente finalize, tem que aparecer no final do parágrafo. No final do parágrafo, você tem que terminar com esse tipo de abordagem. Para que você saiba que o seu corretor, quando ele ler essa parte aqui, ele já vai direcioná-lo ao desenvolvimento. Então, é importante perceber que a introdução tem que ter essa característica. Vou destacar a mesma coisa, a introdução você não explica nada. Na introdução, não há explicações, nada. Simplesmente você apresenta. É para isso que serve. É o seu cartão de visitas. É como se fosse dar um cartão de visitas à sua redação. Então, isso é a introdução. Claro que existem várias possibilidades de você fazer uma introdução. Então, por isso que eu trouxe aqui alguns tipos. Só somente, são somente esses? Não, existem várias formas, várias possibilidades para que você inicie o seu texto. Isso não existe uma regra. Ah, então, para essa banca tem que ser assim, ou para essa tem que ser assim. Não existe isso. Existem algumas possibilidades que te ajudam na hora de você treinar a redação. O ideal é assim. Você tem que escolher um tipo, uma forma de fazer seu texto e escrever da mesma maneira até o dia da sua prova. Não é para você inventar, cada dia eu vou fazer de um jeito. Não. Faça para você testar e treinar. Aí você pensa assim, poxa, dessa forma deu certo, eu me senti seguro para escrever. Então, faça assim. Você viu que deu certo desse jeito? Ah, eu comecei sempre conceituando, para mim fica mais fácil. Então, vai sempre desse jeito em todas as redações. Claro, algumas adapções você tem que fazer, mas você pode manter isso até o dia da sua prova. Aí na prova você faz sempre do jeito que você treinou. Sempre, tá? Então, vamos lá para alguns tipos de introduções que você pode ter. Por exemplo, uma introdução simples. Aqui você só apresenta o assunto, delimita o tema. Essa delimitação aqui geralmente já vem com o recorte que a banca te propõe. Por exemplo, o tema é violência, mas não é qualquer coisa sobre violência. É para falar sobre a violência relacionada à questão racial. Então, aqui você simplesmente começa uma frase genérica e delimita o tema. Você pode usar até o que você tem ali na sua proposta mesmo. Ela é simples. Não tem assim, nada de muita enrolação. É direta. Começa, é curto e grosso e ponto final. Então, pode ser uma introdução simples sem problema nenhum. Então, também pode ser o seguinte, você ter uma introdução, mas com uma paráfrase. O que é uma paráfrase? Quando você pega um texto que já existe e reescreve, tá? Nesse caso, você pode fazer assim. Pode pegar até o próprio comando da proposta. O que a banca colocou como informações e instruções do que você tem que escrever. E pegar as palavras do comando e reescrevê-las de uma forma organizada num parágrafo só, tá? Então, você faz o que? Você reescreve o comando que você tem na proposta e dele você faz a sua introdução. Porque introdução não é nada de... não é para você colocar explicações ainda. É só para você apresentar. Então, olha como é importante que você veja que tanto aqui quanto aqui não tem explicação nenhuma ainda. simplesmente é uma apresentação de algo. Temos também uma introdução com conceituação. O que é isso? Então, quer dizer que aqui você tem lá um assunto e você percebe, poxa, eu consigo colocar um conceito sobre esse assunto. Aí você faz o quê? Começa o texto definindo, conceituando algo lógico que tenha a ver com o tema. Ou às vezes pode conceituar o próprio tema. Pode sim. Mas é só um conceito, uma definição. Veja que não tem nada ainda de explicações muito mais amplas em relação a isso. Fica pautada nessa definição ou conceituação. E também pode começar que é com um roteiro de desenvolvimento. Aqui, essa forma de fazer a introdução, eu gosto muito dessa forma aqui. Eu sempre sugiro que eu nos faça dessa maneira. Por quê? Vou defender assim. Por que eu falo que a gente faz assim? Primeiro, que na hora da prova você não vai ficar se preocupando. Não pode perder meia hora pensando como eu começo o meu texto. Não dá. Tem que ser algo muito direto. Às vezes você não tem muito tempo para fazer o... Às vezes, né? Geralmente você não tem muito tempo. Você tem um tempo limitado. É horário, tem que ter gabarito. É muita coisa, é muita pressão. Então, não dá para você ficar perdendo tempo e pensar como eu vou começar o meu texto e tudo mais. Então, às vezes você pode pensar o seguinte. Quando você tem aquelas propostas e essas propostas, elas têm tópicos já delimitados pela banca, o que você faz? Você pode já fazer um resumo desses tópicos e colocá-los todos na introdução. Apresentá-los, sem explicá-los ainda. Só apresentá-los. Então, você tem praticamente, com a proposta, uma introdução pronta. É só você organizar ali, em forma de frases e períodos, para fazer um parágrafo de introdução. Aqui, eu gosto muito. Quando existem os tópicos, eu falo que é muito bom, é muito prático você fazer isso. Porque você tem já na proposta o tema e os tópicos. Então, você já tem ali praticamente uma introdução pronta. É só você organizar as palavras em forma de frases, períodos, e ficar tudo amarradinho com os conectivos. Então, aqui eu acho que é muito mais prático quando existe, lógico, essa definição aqui com tópicos. Tá, e se eu não tiver, posso fazer isso também? Pode. Por exemplo, sim, só uma frase genérica. O assunto, o tema da prova é só uma frase. Você vai ter que delimitar os tópicos que vão ser abordados no seu desenvolvimento. Então, você delimita os tópicos e na introdução apresenta o tema e os tópicos que você criou. Também pode. Fica muito bom, fica muito prático aqui. Porque daí você não se perde. Como assim não se perde? Se você colocar o roteiro na introdução, você vai seguir aquele roteiro no desenvolvimento. Raramente você acaba errando depois no meio do texto. Você não se perde, não desvia, não foge. Então, fica muito positivo aqui. É uma forma de fazer. Mas se você não gosta, fica muito da sua opção. É importante que você saiba que tem que treinar pra isso. Pra você poder entender como isso acontece. Agora, pra gente poder então só deixar um pouquinho na prática isso, eu quero que você me acompanhe em tela. Pra você verificar alguns exemplos de introduções. Assim, introduções genéricas. Só pra você perceber como é que é uma introdução. Então, olha só o nosso primeiro exemplo aqui. Tá assim. O racismo se constitui como uma prática social proveniente da ignorância e do desrespeito para com aqueles que não correspondem ao estereótipo vinculado socialmente. Assim, percebe-se que a mídia e outros meios, outros veículos de comunicação são os principais propagadores do preconceito racial. O que nós temos aqui? Esse primeiro período, eu tenho uma contextualização. O racismo se constitui, aí eu tenho aqui uma contextualização. Eu estou apenas colocando por que que existe o racismo de uma forma genérica, né? Quer dizer, ele provém da ignorância e do desrespeito. Aí eu tenho aqui a ideia do estereótipo. Então, veja que na realidade, esse primeiro período aqui, ele é muito mais pautado na forma de você contextualizar aqui. Então, existe um contexto aqui definido, praticamente como se fosse uma definição de algo. Então, você tem uma definição, um contexto aqui. Aí, para terminar esse parágrafo de introdução, existe um assim, que já sugere que você vai terminar o parágrafo. Então, percebe-se que a mídia e os outros veículos de comunicação... Então, aqui eu já estou delimitando, porque a frase inicial é genérica. O racismo se constitui como uma prática social. Aí, o texto fala de estereótipo aqui. E você tem no final a frase. Percebe-se que a mídia e os outros veículos de comunicação são os principais propagadores do preconceito racial. Veja que a frase inicial, ela é um pouco genérica. E a frase final já é um pouco mais específica, porque eu já tenho agora um culpo, como se fosse um culpado para esse preconceito racial. Agora, qual vai ser o meu cuidado? No desenvolvimento, tem que pegar essa parte aqui, desde esse assim, então vamos marcar aqui, ó. Essa frase aqui, ó. Assim percebe-se que a mídia, até o preconceito racial. Essa aqui é a minha parte em que eu dou o objetivo para o meu texto. Isso daqui eu vou ter agora que fazer o quê? Lá no desenvolvimento, é importante que agora eu explique. Então, no desenvolvimento eu vou ter que explicar por que é que eu afirmei isso daqui. Então, veja como é importante você saber que o que você coloca na introdução tem que ser explicado no desenvolvimento. Nunca pode deixar isso vago. Então, nesse texto aqui, por exemplo, o ideal é que agora seja explicada essa informação e não só jogada ao vento, porque a introdução joga e o desenvolvimento ele explica. Então, aqui que vai ser a explicação. Vamos para outro exemplo. Temos aqui. Desde 1888, quando a chamada Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel, acreditou-se que aquele seria o fim do preconceito racial no Brasil. No entanto, isso não ocorreu. Fato revelador de que o racismo é uma prática cultural ensinada e que não se dissipa no cumprimento de leis. O que nós temos aqui? Inicialmente, temos uma parte histórica. Posso fazer isso? Pode. Então, nós temos aqui apenas uma citação. Bem simples, não foi explicada a Lei Áurea, nada. Não foi dado nada de detalhes. É apenas uma informação genérica em que a gente sabe que, sim, ocorreu um fato histórico, temos uma lei e temos uma afirmação. Acreditou-se que aquele seria o fim. Beleza. Agora, olha o nosso conectivo aqui. No entanto, eu estou agora dizendo que era para ser assim. No entanto, isso não ocorreu. E olha a afirmação que é feita agora. O racismo é uma prática cultural ensinada e que não se dissipa no cumprimento de leis. Aqui, então, na primeira parte, eu tenho uma informação genérica. Essa segunda parte aqui é a parte em que eu vou especificar. É aqui que a gente vai chamar, por exemplo, de nosso objetivo. Esse é o objetivo do meu texto. Mostrar e provar por que é que eu falei que o racismo é uma prática cultural ensinada e que não se dissipa no cumprimento de leis. Então, o que se espera agora? Vamos marcar aqui, então. Essa é a minha informação principal. Isso daqui eu preciso, obrigatoriamente, senão o texto fica incoerente, sem progressão textual. Eu preciso agora pegar essa parte, que eu destaquei agora em amarelo aqui. Isso aqui tem que ser justificado, explicado no desenvolvimento. Então, eu vou ter um texto organizado se eu conseguir pegar essa parte aqui e justificar no meu desenvolvimento. Então, é essencial que isso aconteça. Tudo que você afirma na introdução tem que estar explicado no desenvolvimento. Não é opção, é obrigação. Outro exemplo aqui, então. Não nascemos racistas, somos ensinados a selo. Afirmou Nelson Mandela em uma conferência à ONU em 2001. Desse modo, nota-se que a luta das minorias é uma realidade pautada na opressão social que vigora há anos. Há muitos anos. O que acontece aqui? Começamos nossa introdução com uma citação. Posso fazer isso? Pode, sem problema nenhum. Eu tenho uma citação aqui. Nelson Mandela, claro que tem que ser uma citação importante, que tenha relevância em algum momento na sociedade. Então, eu tenho simplesmente uma afirmação aqui. Aí, veja que nessa introdução, a segunda frase, o segundo período, ele não vai contra o que foi dito antes, ele só reafirma. Então, eu tenho aqui, desse modo, que é o meu conectivo que indica uma conclusão. Então, nota-se que a luta das minorias é uma realidade pautada na opressão social que vigora há muitos anos. Agora, qual é a lógica do meu texto? Então, eu terminei afirmando aqui que a luta das minorias é uma realidade pautada na opressão social que vigora há muitos anos. Qual que é a lógica agora? O que eu vou ter que fazer para deixar o texto coerente? Eu tenho que pegar essa afirmação aqui, que eu usei para terminar o meu texto, e explicar isso no desenvolvimento. Eu tenho que explicar. Não é simplesmente eu pegar e jogar a minha informação. Então, aqui, agora, o que eu tenho que fazer? Uma explicação. Essa explicação tem que estar muito bem feita no desenvolvimento. Só jogar a informação não resolve, eu tenho que explicar sempre. Então, veja aqui, quando você usa uma palavra assim, nota-se, é forte, é uma afirmação. Então, essa aqui é a minha, é o meu objetivo do texto, e eu tenho que agora justificá-lo nesse desenvolvimento. Então, é importantíssimo isso. Vamos agora para mais um exemplo. Falar sobre a morte sempre foi um tabu nas sociedades. Seja qual for o motivo, a maioria das pessoas prefere não debater esse assunto em casa, entre familiares ou até mesmo entre colegas de trabalho. No entanto, existem situações que precisam ser pensadas nesse sentido, principalmente para que o medo ao se tratar desse assunto seja dissipado. Assim, refletir sobre o eutanásia é uma necessidade na sociedade contemporânea. O que nós temos aqui, então? A apresentação do assunto, estou sempre contextualizando, aí tem uma, é feita uma contextualização, né? Você fala assim que a maioria prefere não debater esse assunto em casa, entre familiares e tudo mais. Mas há uma ressalva aqui, ó. No entanto, com uma locução conjuntiva adversativa. Existem situações, olha a afirmação, existem situações que precisam ser pensadas. E, para terminar assim, refletir sobre a eutanásia é uma necessidade na sociedade contemporânea. Então, qual que é a lógica agora? Que o desenvolvimento justifique isso. Tá, por que que refletir é uma necessidade? Então, a ideia agora, que nesse tipo de introdução, o desenvolvimento dê conta de justificar esse ponto de vista apresentado aqui. Essa afirmação. Então, não é simplesmente eu jogar a informação. Eu tenho que saber que tudo que eu coloco no desenvolvimento tem que ser explicado no... Tudo que eu coloco na introdução tem que ser explicado no desenvolvimento. Então, tenha muito cuidado quando você fizer uma introdução. Não vai... O que você colocar lá tem que ser explicado e justificado. Não é só jogar simplesmente de qualquer maneira. Então, é importante perceber isso para que você não fique refém desse tipo de construção. Então, só me acompanha aqui. Para a gente ver aqui no quadro, só para a gente fechar. Tipos de introdução. Legal. Vimos que existem várias possibilidades. Aqui nós temos, você viu aí, alguns exemplos de introduções. Mas, como é que eu posso fazer, por exemplo, quando é uma introdução com roteiro? Que nenhuma delas tinha esse roteiro aqui. Como é que eu posso fazer isso? Aí, para ficar mais fácil, a gente vai ver agora só uma proposta que tem esse roteiro. E daí, nós vamos ver como ficaria uma introdução com esse roteiro. Então, me acompanhe em tela ali para você perceber isso. Aqui é a proposta de redação. Tem lá um texto original, um texto inicial. E a proposta fala assim, a proposta, o comando dela. Isso para você é o seguinte. Considerando que o fragmento de texto apresentado tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo. Então, tem que ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão acerca do seguinte tema. Vamos lá. Então, nós temos aqui o tema. Aqui, você sabe que é o seu tema, essa parte aqui. Então, nós temos o tema. E essa parte que nós temos aqui são os nossos tópicos. Então, nós temos o quê? Então, quer dizer que eu tenho o tema e tenho os tópicos. Perfeito. Esses daqui são os tópicos apresentados. Somos três tópicos. Então, temos o tema mais os tópicos. Como é que a gente vai organizar agora? Eu vou pegar a introdução assim, ó. O tema mais esses três tópicos e apresentar na minha introdução. Simplesmente. Não vou explicar nada ainda, só vou apresentar. Então, me acompanha agora aqui no quadro. Olha só. Temos o seguinte. É aquela introdução apresentada de uma forma que você tenha tudo aqui numa introdução. Aquela parte da proposta. Então, vou ler para você perceber como é que eu fiz essa introdução. Existe, atualmente, uma discussão sobre a guerra às drogas na América Latina. Veja o que eu fiz agora aqui. Eu simplesmente peguei discussão sobre a guerra às drogas na América Latina. Só peguei a frase do tema. Simplesmente não mudei nada. Só adaptei um pouquinho, mudei aqui esse uma. E fiz uma afirmação. Existe. Pronto. Fiz uma afirmação. Em relação a essa situação, é importante destacar, olha só. O problema social das drogas ilícitas. Veja que é o tópico 1. O fracasso da política antidrogas militarizada. É o tópico 2. E as alternativas à atual política que combate as drogas. Tópico 3. Eu só mudei e coloquei, em vez de colocar antidrogas de novo, coloquei que combate as drogas, porque já havia antidrogas aqui. Ia ficar muito perto. Duas palavras antidrogas muito pertinho. Então, o que nós temos aqui, ó. Aqui nós temos o tópico 1. Aqui nós temos o tópico 2. E aqui nós temos o tópico 3. Então, veja aqui o que eu fiz aqui. Eu simplesmente peguei isso daqui que é o tema, já estava na proposta. E peguei os tópicos que já estavam na proposta. A única coisa que eu fiz aqui foi acrescentar o que? Eu coloquei, existe atualmente... Eu coloquei isso daqui. Em relação a essa situação, é importante destacar. E só usei os conectivos aqui, ó. Fiz o E aqui. E só, tá? E aí, pra ligar, por exemplo, essa afirmação do tema com os tópicos, eu só fiz uma função com conectivo, ó. Em relação a essa situação, ou seja, o quê? O que eu acabei de dizer, é importante destacar. Pronto. Então, veja aqui. Em toda a minha introdução, eu não criei nada, não inventei nada. Eu só peguei o que estava na proposta e joguei pra cá. Só. Não expliquei nada ainda. Não disse qual é o problema social. Não disse por que eu falei nada. Eu simplesmente joguei a informação. Só joguei. Aqui eu vou agora fazer o quê? No desenvolvimento, como é que você vai construir o desenvolvimento aqui? Aí, você faz assim. Primeiro parágrafo do desenvolvimento. Você vai pegar aqui, ó. Vamos lá no desenvolvimento. Você vai pegar o tópico 1 e explicar aqui. O tópico 2 e explicar aqui. E o tópico 3 e explicar aqui. Então, nós temos aqui, ó. Essa parte aqui é a nossa introdução. Está aqui a introdução. Aqui você vai construir o desenvolvimento. Que ele é feito com a explicação dos tópicos. E depois termina, lógico, com a conclusão. Então, veja que aqui não tem como você fugir. Porque daí você segue a mesma lógica. Você já tem um roteirinho aqui. Só se você viajar demais. Não vai fazer isso. Você vai pegar e seguir bem certinho o que você colocou na introdução. Então, você não tem como se perder no meio do caminho. Chegar lá no terceiro parágrafo e falar, faço o quê? Não, já está aqui. Já está organizado. Então, você consegue fazer isso de maneira mais adequada. Legal? Então, veja como isso é bom de você organizar. Tá. E o que eu posso fazer para fazer o meu desenvolvimento? Só para a gente aproveitar, então, esse tema. Eu trouxe aqui também para você perceber qual é o padrão que a banca deu de resposta. Que seria o que os corretores usaram como norte para avaliar os textos dos alunos com essa prova. Então, nós temos aqui, a gente vai ver que para cada tópico a banca tem uma perspectiva do que pode estar no texto. Não que toda a perspectiva tenha que estar no seu texto. Mas o seu texto tem que abordar mais ou menos o que foi previsto. Então, vamos lá. Voltando à tela, agora você vai perceber o seguinte. Em relação, espera-se que, em relação ao primeiro item, o problema social das drogas ilícitas no mundo contemporâneo, o candidato aponte as drogas como um grave problema social da contemporaneidade. Sem distinção de classes sociais e presente em todas elas, o uso de drogas ilícitas instalou-se no interior das sociedades. E é, sob muitos aspectos, elemento fundamental para a desestruturação familiar e para a exacerbação da violência. Além disso, contribui decisivamente para o adensamento do crime organizado, cuja atuação cada vez mais ocorre em escala global. Então, quando se fala em problema social aqui, o que a banca espera que você discuta? Você fala que não há distinção entre classes sociais, você pode mostrar isso. Você pode verificar que está em todo tipo de sociedade. Existem problemas sociais ligados à família que está desestruturada. A violência também pode ser amarrada a esse problema social. Também existe o crime organizado que se favorece disso. Então, veja que tem muita coisa. Tem que falar de tudo? Não. Você tem que colocar algumas coisas que tenham a ver com esse tipo de situação. Algo? Não tudo. Mais ou menos, tudo que está no seu texto tem que estar aqui previsto nesse padrão aqui. Aí, no que concerne ao segundo item, que é o fracasso da política antidrogas militarizada, espera-se que o candidato pondere, por exemplo, que o custo do combate às drogas é elevado, seja no que se refere a vidas humanas. Então, esse custo aqui, porque muitos acabam morrendo, seja no que se refere ao dinheiro nele aplicado. Em suma, pode-se afirmar, veja que é uma possibilidade, que se determinados instrumentos utilizados por cinco décadas não apresentaram resultados, esses métodos são ineficazes, o que leva à reflexão sobre a conveniência de substituí-los. Então, a ideia é essa, mostrar que, reafirmar aqui, que o que é feito hoje não deu certo, é um fracasso. Então, quer dizer que não adianta manter o que vem sendo feito, tem que haver o quê? Algum tipo de mudança. Então, é importante que haja uma reflexão de o que pode ser feito para substituir esse método que não realmente resolve. Aí, vamos ao item 3, né? Por fim, em relação ao item 3, aí sim, alternativas atual políticas anti-drogas. Espera-se que o candidato alegue que estão em marcha atitudes que podem ser uma alternativa interessante à atual política anti-drogas. Por exemplo, a rejeição, a pulverização pura e simples dos campos de cultivo de coca, planta da qual é feita a cocaína, a permissão para o cultivo de pequenas plantações de coca, a plantação de maconha para fins medicinais e, sobretudo, a ação de lideranças políticas que defendem a descriminalização do uso da maconha, a qual distingue claramente o usuário e o traficante. Então, alternativas. O que existe hoje de discussão? Não é que você vai resolver o problema, tá? São possibilidades. Pense assim, ó, são possibilidades. Então, não é algo assim que vai resolver. Possibilidades. Esse pode ser feito isso, você pode discutir em relação à descriminalização do uso da maconha. Então, existem algumas possibilidades que podem ser alternativas para que essa política anti-drogas realmente tenha efeito mesmo, seja eficaz, que é o que você viu que o texto mostrou e que existe esse fracasso que foi discutido no item anterior. Então, olha só para mim agora. Veja que nós vimos aqui algumas ideias em relação à introdução. Não. Existe uma que é, ai, a banca tal é sempre assim. Não. Existe aquela introdução que você vai fazer e vai deixá-lo seguro. É você que tem que escolher uma forma de introdução que garanta a sua segurança. Então, assim, eu sempre gosto de fazer com conceito. Faça sempre com conceito. Eu gosto de fazer sempre com roteiro. Faça com roteiro. Faça do jeito que você se sinta seguro. Por que? Na hora da prova é você e você. Não dá para ligar para alguém ou pedir uma ideia. Então, treine de uma forma que você use uma forma, uma maneira de começar o texto, uma introdução. E sempre use da mesma forma até o dia da sua prova. Porque na prova você não precisa fazer dez textos. É um só. Então, treine sempre da mesma maneira. Encontre a introdução que te dê segurança. Ai você vai sempre em relação a ela. Mas tem que treinar algumas formas antes para você ver com qual delas você se identifica mais. Ai é só produzir, 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 produzir. De preferência, semanalmente. Para você realmente conseguir ter prática constante. E fazer um texto rápido. Porque a hora da prova não tem muito tempo. Então, a ideia é produzir sempre. Legal? Então, bom e tudo para você. Faça a introdução. Faça o seu texto. Siga com os seus estudos. E nos vemos aí no próximo encontro. E aí